A preparação segue a todo vapor. Para brilhar nas competições, a equipe do Alvorada intensifica os treinos. Em quadra, o time ajusta as jogadas para surpreender os adversários. Os atletas seguem confiantes e na expectativa para a temporada de vitórias no futsal piauiense. A expectativa está a melhor possível. A preparação da gente já vem desde o começo do ano. Mesmo que a gente não jogou metropolitano, mas a gente já vem preparando, amistoso, sempre está tendo treino. Então a pegada vem forte para que a gente chegue no estadual já bem forte para fazer uma campanha melhor do que a gente fez no ano passado. O diferencial da gente, sem dúvida, é a união, porque a gente é um grupo unido, acho que um grupo mesmo de amigo. A gente está se preparando bem aqui na Poticabana também, no IFPSU, nosso local de treinamento. A gente espera chegar muito bem, chegar forte para a gente fazer uma temporada boa. Nós iremos agora participar de dois amistosos, né, interestaduais, um no Maranhão e outro aqui em Lusilândia. E o nosso maior foco é a piauiense estadual no segundo semestre. Todo o trabalho é acompanhado pelo técnico Felipe Lopes. Isso, a gente já tem um tempo que começou os treinamentos, né, começamos com a parte física, né, E agora a gente está começando a parte técnica, visando já o amistoso que a gente vai ter aqui na cidade de Passagem Franca, no Maranhão, acho que dia 5 agora. A nossa equipe é um pouco, como é que eu posso dizer, é um pouco limitada, né, tem alguns atletas que não são de nome, né, e tudo. Alguns não recebem para poder jogar, né, então a gente tenta fazer isso aí com que ele, a motivação, pegar essa motivação deles, né, Para jogar contra o time mais forte, trabalho físico e técnico, para poder chegar e bater de frente com os times aí, A BB, né, que está com um time muito bom, está jogando a Copa Nordeste, né, tem o que? Tem o GES, tem os outros times aí, né, o Campo Largo, os outros equipes mais fortes. Então a gente pega essa motivação desses atletas para poder jogar de igual para igual com esses times. O time também vem apostando no trabalho de base. A tradição do clube aqui, do Alvorada, é a categoria de base, né, então a gente está trazendo os meninos mais jovens, né, Junto com os colegas de outras equipes, né, para a gente fortalecer o nosso grupo, para poder jogar de igual para igual com os outros times. O Sr. Rubens, né, que é o responsável por tudo isso, né, é o grande responsável por tudo, né, Desde categorias mirins até o sub-17, sub-20, né, é um time já tradicional aqui, já ganhou alguns títulos, né, em Piauí, né, E é um trabalho voluntário dele, né, que ele tira dinheiro do próprio bolso para poder formar essas categorias de base. É um trabalho excelente, muito bom, né, tira os meninos da rua, traz para dentro de quadra, tirando eles das drogas e outras coisas mais. O trabalho de base é um trabalho muito expansivo, né, nós trabalhamos há muitos anos, tinha base muito boa, de ponta mesmo, Mas com essa pandemia ela se distanciou muito e o trabalho vem um pouco enfraquecido por esse lado, né, A gente tem muita vontade de voltar, mas as quadras, principalmente as quadras, nós hoje estamos tendo a quadra da Puticabana Para treinar uma vez por semana, a base é adulta, porque nós agora, mesmo dia 7 de maio, nós iremos para os amistosos no Maranhão E nós estamos treinando com muita intensidade para que dê tudo certo. Eu continuo repetindo, a base está um pouco difícil por essa dificuldade de quadra e de acesso às crianças, Porque você só vai ter um time mais tarde, de qualidade, de frente, se você tiver base. Se você não tiver base, nada será feito.